Cê é louco hein cachorreira, esse é o Rayone Exclusividade, o top do Piauí, que é uma produção de verdade, mas segurando. Cê é louco hein cachorreira, esse é o Rayone. Cê é louco hein cachorreira, esse é o Rayone Exclusiva! A Ione e Exclusividades Devagar Dani senta, senta, ela senta Devagar Dani senta, senta, Dani senta, senta Devagar Dani senta, senta, ela 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 sent